A rainha Vitória se casou com um homem que a amava e foi muito feliz durante todo o seu casamento e teve nove filhos. Apesar disso, ela sempre dizia que odiava estar grávida, também dizia que não gostava dos bebês, que eram feios como sapos. Outro desabafo que registrou em seu diário quando soube que esperava a primeira filha foi, fiquei grávida logo de cara e isso me fez sentir uma raiva incontrolável. Não posso entender como alguém pode desejar isso logo no início do casamento. E quando seu adorado marido faleceu precocemente, ela escreveu assim no seu diário, Não encontro nenhum consolo na companhia dos meus filhos. Aliás, raramente sinto minha vontade com eles. Eu me pergunto porque Albert teve que me deixar e eles continuam ao meu lado. Assim era a rainha Vitória e tudo ficou registrado por ela nos vários diários que deixou escrito. Cada um de seus nove filhos chegaram à vida adulta e neste canal vamos fazer uma saga sobre a vida de cada um deles. Edward, apelidado Bert, foi o segundo da rainha Vitória e do príncipe Albert. Ele desfrutou de uma notável posição de parentesco na realeza europeia. Por quase seis décadas ocupou o título de príncipe de Gales e foi o herdeiro do trono britânico. Durante o extenso reinado de sua mãe, ele viu-se largamente afastado da esfera política, tornando-se um ícone da aristocracia elegante e ociosa. Hoje no História e Biografia, Edward VII, o pacificador, o tio da Europa. Edward veio ao mundo em nove de novembro de 1841, no palácio de Buckingham. Ele era o primeiro menino e o segundo filho da rainha Vitória e do seu esposo, o príncipe Albert de Saxe Coburgo Gotha. O seu nome Albert era uma homenagem ao seu pai, enquanto Edward fazia referência ao seu avô materno. Mas todos o chamaram carinhosamente de Bert ao longo de toda a sua vida. Sendo o filho mais velho da monarca britânica, ele automaticamente adquiriu vários títulos reais, tanto da parte de sua mãe, a rainha Vitória, da Inglaterra, quanto da parte do seu pai, o príncipe Albert de Saxe Coburgo Gotha. E foi nomeado príncipe de Gales e primeiro na linha de sucessão ao trono inglês. A rainha Vitória e o príncipe Albert estavam determinados a fornecer ao seu filho mais velho uma educação que o preparasse para ser um modelo de monarca constitucional. Sob o reinado de seus antecessores, os hanoverianos de vida extravagante, a monarquia havia se tornado sinônimo de corrupção e imoralidade. Vitória e Albert acreditavam que, para sobreviver a uma era de revolução, a família real precisava se tornar um modelo de dever público e um comportamento incontestável. Eles tinham plena consciência do legado imoral que os hanoverianos haviam deixado. No centro dos planos de Albert e Vitória estava o primeiro filho e herdeiro Bert, o príncipe de Gales. Para preparar o garoto para a realeza, eles o submeteram a um rigoroso programa de esclarecimento moral e intelectual. O príncipe Albert, o pai do menino, tinha a ideia de que os príncipes deveriam ser quase super-humanos, e ele desenvolveu um regime educacional para todos os seus filhos, no qual praticamente todos os momentos do dia eram preenchidos com experiências e aprendizado edificantes, a partir dos três anos de idade. E constantemente, eles enfatizavam a Bert que ele seria rei e que precisava ser bom, ter muito sucesso, e tudo o que ele fizesse tinha que ser aperfeiçoado. Sua rotina diária era rigidamente dividida em aulas, desde o início da manhã até às seis da tarde, mas o menino se comportava terrivelmente. Ele se tornou o típico aluno bagunceiro, não parava quieto, quase sempre ficava no canto de castigo, fazia barulho, batia os pés, gritava, jogava os cadernos no chão ou o lápis e também jogava na cara do tutor. Resumindo, agia da pior maneira possível, ele simplesmente se recusava a colaborar. Os pais de Bert estavam completamente desesperados. Sobre essa fase, o seu pai escreveu assim, Nunca em minha vida conheci um preguiçoso tão completo e astuto. Isso me entristece quando é o meu próprio filho, e ele poderia ser chamado a qualquer momento para assumir as rédeas de um país onde o sol nunca se põe. E a rainha escreveu o seguinte, Infelizmente, o seu intelecto é fraco, ele não ouve nada que lhe dizem, mas parece estar em uma espécie de sonho. O que nos preocupa é o seu cérebro. Vitória e Albert estavam realmente chateados, ansiosos e confusos com a recusa do seu filho em responder àquele plano educacional. Eles chamaram a um frenologista. A frenologia era uma pseudociência do século 19, que afirmava que, ao sentir os relevos na cabeça de uma pessoa, você poderia determinar algo sobre o seu caráter e a maneira como eram construídos. O frenologista examinou toda a cabeça do jovem Bert e declarou taxativamente que os seus centros de autoestima eram excessivamente desenvolvidos. O garoto é nervoso e excitável, com pouca capacidade de resistência ou ação sustentada em qualquer direção. O cérebro é fraco e anormal, tornando-o propenso a acessos de raiva e teimosia. Mas apesar de tudo isso, aos 17 anos, Bert foi enviado para a universidade. O príncipe agarrava todas as oportunidades para escapar dos seus tutores reais e se entregava com entusiasmo a aprender sobre jogos de azar, corrida de cavalos e charutos. No entanto, seu desejo ardente era fazer amigos. Ele ansiava, sinceramente, por conhecer outros jovens da sua idade. Isso era o que verdadeiramente almejava amizade. Ele nunca teve permissão para se misturar livremente com as pessoas de sua idade. Mesmo durante a sua passagem pela universidade, o príncipe Albert, seu pai, certificou-se de que ele permanecesse isolado. Isso o fez crescer em solidão, uma condição extremamente desafiadora, pois por natureza ele era uma pessoa incrivelmente extrovertida. Após uma viagem educativa a Roma nos primeiros meses de 1859, Edward passou o verão daquele ano estudando na Universidade de Edimburgo. Em outubro, ele se matriculou em Oxford. Agora, liberto das restrições educacionais impostas pelos seus pais, ele desenvolveu um genuíno interesse pelo estudo e obteve um desempenho satisfatório em seus exames. Estudou História, uma matéria que ele realmente apreciava, pois as notas que tirou resultaram nas melhores realizações acadêmicas da vida dele. Em 1860, Edward embarcou na primeira viagem à América do Norte, feita por um príncipe de Gales. Sua notável disposição alegre e confiante tornou a turnê um tremendo sucesso. Inaugurando obras no Canadá e estreitando laços nos Estados Unidos, o seu carisma o fez ser calorosamente recebido por multidões por onde passou. Essa viagem de quatro meses pelo Canadá e Estados Unidos não apenas impulsionou consideravelmente a confiança e autoestima de Edward, mas também resultou em diversos benefícios diplomáticos para a Grã-Bretanha. Ele tinha muitas aspirações de seguir uma carreira no exército britânico, porém sua mãe vetou a ideia de uma carreira militar ativa. Em setembro de 1861, ele foi enviado à Alemanha sob o pretexto de observar manobras militares, mas na verdade o propósito era orquestrar um encontro com a princesa Alexandra da Dinamarca. Ela era a filha mais velha do príncipe Christian da Dinamarca e de sua esposa Luisa. A rainha Vitória e o príncipe Albert já haviam decidido que Edward e Alexandra deveriam se casar. Eles se conheceram com a mediação de sua irmã mais velha, Vitória. Seguindo as estritas instruções de sua mãe, a irmã de Edward foi conhecer a princesa Alexandra e teve uma ótima impressão dela. O encontro entre o jovem casal foi extremamente proveitoso para ambas partes. Eles se gostaram e instantaneamente se tornaram amigos e isso impulsionou o progresso dos planos de casamento. Mas naquela época já havia ganhado uma reputação de playboy, de modo que o príncipe Albert decidiu colocar o seu filho na linha com um pouco de vida militar. Bert foi ordenado a participar de um acampamento no exército, mas se seu pai esperava que o treinamento militar fosse a salvação do seu filho, ele ficou muito desapontado. Pouco tempo depois da chegada de Bert, os seus colegas oficiais colocaram nos seus aposentos uma jovem atriz chamada Nellie Clifden. A tentação foi grande para Bert e ele mergulhou de cabeça nos encantos daquela bela e jovem mulher que estava em sua cama e eles tiveram um relacionamento. Enquanto seu pai ficou sabendo, logicamente ficou horrorizado e preocupado, pois aquilo era sem dúvida algo que podia ameaçar os seus planos de uma monarquia sóbria e digna. Escrevo para você com o coração pesado sobre um assunto que me causou a dor mais profunda. Eu já sabia que você era um insensato e fraco, mas não podia imaginar que fosse um depravado. Esse é um pequeno trecho da cartinha que o príncipe Albert enviou para o filho, e na verdade Bert não poderia ter escolhido um momento pior para ser pego em fragrante. O seu pai já estava sofrendo os primeiros sintomas de febre tifoide e ficou muito alterado de tanta preocupação. Não satisfeito em enviar uma carta, foi até o filho para dar-lhe conselhos pessoalmente. Era novembro e o frio e o mau tempo só pioraram a saúde dele. E quando ele morreu pouco depois no castelo de Windsor, foi Bert quem levou a culpa aos olhos da sua mãe a rainha, considerando que seu amado esposo foi como um marte que morreu por causa das maldades, imoralidade e mau comportamento do seu filho. Para a rainha Vitória, Albert havia sacrificado sua vida para tentar corrigir o filho, e ela nunca o perdoaria completamente, chegando a considerá-lo um erro terrível que levou à morte do seu amado esposo. E isso teve um efeito profundamente negativo no relacionamento entre mãe e filho. Vitória chegou a dizer que não suportava nem ficar no mesmo recinto que o filho, e o príncipe nunca desfrutaria de um relacionamento caloroso com a sua mãe, que nos seguintes 40 anos seria frio e distante. A rainha ficou inconsolável, vestindo roupas de luto pelo resto de sua vida. Inicialmente, ela via seu filho com desgosto, considerando-o frívolo, indiscreto e irresponsável, mas agora ele era o causante da morte do seu amado. Ela organizou uma abrangente viagem para Eduard, pelo Oriente Médio, com escalas no Egito, Jerusalém, Damasco, Beirute e Istambul. Após o regresso à Grã-Bretanha, os preparativos de seu noivado foram feitos e oficializados em 9 de setembro de 1862. Em 1863, o príncipe de Gales, com 21 anos, contraiu um matrimônio com uma dinamarquesa amante da diversão. E no momento da fotografia do casamento, a rainha Vitória exigiu que Albert ficasse ao seu lado, para poder garantir que ninguém se divertisse excessivamente na festa. O jovem casal se estabeleceu em sua luxuosa residência, a Marlboro House, e eles logo se tornaram o epicentro da alta sociedade de Londres, envoltos em um constante ciclo de festas, jantares e entretenimento. A verdadeira personalidade de Bert começou a se revelar. Consciente de que não possuía a sagacidade do seu pai e nem a autoridade de sua mãe, no entanto, exibia certo charme e uma habilidade natural para lidar com as pessoas. Era considerado uma ótima companhia, bem educado e articulado, alguém agradável que todo mundo queria ter ao seu lado. E embora o casamento tenha sido arranjado, ficou evidente de que Alexandra realmente se apaixonou por ele desde o início e manteve esse amor firme e forte ao longo de toda a sua vida. Ela afirmou a uma das irmãs de Bert, você acha que estou me casando com seu irmão por causa de sua posição, mas se ele fosse um vaqueiro, eu me casaria com ele do mesmo jeito. Bert, anteriormente solitário e isolado, agora desfrutava do que sempre desejou, amizades, diversão e a devoção inabalável de uma bela mulher. Apesar de ser o primogênito, ele tinha ambições não realizadas. Aspirava a ter um papel importante nos assuntos de Estado, mas a sua mãe o via como irresponsável e incapaz. Ele desejava ter acesso a documentos governamentais, especialmente correspondências diplomáticas devido ao seu interesse na política externa. No entanto, a Rainha Vitória frequentemente negava seu pedido, alegando que ele era muito indiscreto. Bert persistia em ter o seu lugar nos assuntos reais. Mais tarde, ele diria, referindo a sua mãe, que todos têm um pai eterno, mas ele tinha uma mãe eterna. Frustrado em suas ambições por sua mãe, as relações entre Bert e sua esposa também começaram a se deteriorar. Três filhos nos primeiros quatro anos de casamento diminuíram o entusiasmo inicial pela vida conjugal, quando a princesa adoeceu gravemente com febre reumática durante a sua terceira gravidez. Isso marcou o casamento, expondo o lado menos agradável de ambos. Dizem que tiveram que enviar três telegramas desesperados para convencê-lo a deixar as corridas e dirigir-se ao lado de sua esposa doente, mas quando ele finalmente foi, ele não mostrou nenhuma vontade de ficar. A reação de Bert não foi das melhores e ele foi muito criticado. Saía noite após noite, prometendo voltar quando ela acordasse, porém, frequentemente retornava apenas às três da manhã. Enquanto isso, ela sofria muito com aquele descaso dele. A doença deixou a princesa com sérias sequelas físicas, afetando a sua mobilidade e audição. Além disso, exacerbou as tensões em seu relacionamento com o príncipe. Ele parecia confuso, egoísta e centrado apenas em si mesmo. Por outro lado, a rainha Vitória não gostava nada daquela agitada vida social e demonstrou preocupações em relação ao estilo de vida do filho e da Nora, fazendo de tudo para controlar diversos aspectos, incluindo a escolha dos nomes de seus filhos. Nos anos seguintes, Alexandra se tornaria cada vez mais reclusa, vivendo atrás dos portões de sua residência em Sandringham, enquanto Bert buscava satisfação emocional e física em outros lugares. Ele realmente adorava a companhia de mulheres e tinha muitas amantes. Há diversas histórias sobre as suas viagens a Paris, onde frequentava os bordéis mais famosos. Um dos seus locais frequentados era o café Anglais, onde se dizia que ocorriam orgias. No Moulin Rouge, a sua chegada provocava furor entre as trabalhadoras do local. Um bordel notório chamado Le Chabanet era outra de suas visitas regulares e parece que era lá que existia uma cadeira que ficou conhecida como a cadeira de Bert, que foi projetada para facilitar as atividades sexuais sem muito esforço. Ele também tinha o hábito de compartilhar uma banheira em forma de cisne, cheia de champanhe, com uma dama de sua escolha. Um extravagante ritual que certamente faria seu pai se revirar no túmulo. As frequentes viagens de Bert a Paris lhe permitiam desfrutar dos seus vícios longe da vista de sua esposa, mãe e dos olhos curiosos da imprensa britânica. No entanto, em 1870, sua vida secreta foi revelada de maneira pública. Em 1869, o príncipe de Gales começou a flertar com Lady Harriet Mouldent, uma jovem de 21 anos casada com um proeminente membro do parlamento. Ele a visitava à tarde em uma carruagem de aluguel para ser mais discreto. Instruções foram dadas aos filhos criados para negar o acesso a outros visitantes. Naquele verão, o marido de Harriet partiu para uma viagem de pesca na Noruega. Bert aproveitou a oportunidade para passar um tempo com Harriet em sua propriedade de campo. No entanto, naquele ano, a pesca do salmão na Noruega foi muito ruim e Sir Charles, o marido de Harriet, retornou inesperadamente e os viu juntos. Furioso, ele ordenou que o jardineiro matasse os pôneis brancos que os dois haviam passeado e forçou a esposa a testemunhar a cena. O príncipe bateu em retirada e Harriet, em lágrimas, confessou ao esposo ter tido relações com o príncipe de Gales e também com outros homens. Isso desencadeou a ira de Sir Charles, o marido, que jurou se divorciar dela. Bert estava prestes a enfrentar a desgraça em um julgamento público de divórcio, que se tornou manchete nos jornais da época. No entanto, a princesa Alexandra recusou-se a acreditar no pior de seu marido, como revelam algumas cartas que ela escreveu para sua irmã. Minha doce Minnie, preciso te contar um terrível escândalo que chocou todos aqui, mais do que as palavras podem expressar. É um homem, Charles Mordant, um verdadeiro bruto, que quer se separar de sua esposa. Ela se acusou de infidelidade e mencionou o meu Bert como amante. Ver seu próprio marido acusado de uma forma tão escandalosa é quase insuportável. O escândalo foi um acontecimento notável na opinião pública da era vitoriana, representando uma crise para a monarquia. Em 23 de fevereiro de 1870, um tribunal ouviu o príncipe negar qualquer má conduta com Lady Mordant. Mas o dano à reputação do príncipe da coroa já estava feito. Quanto a Harriet, a jovem esposa, sua família, preocupada com a vergonha, optou por afirmar que ela estava mentalmente perturbada. Isso foi visto como uma forma de preservar a honra da família. Era muito melhor do que a ideia de uma jovem considerada promíscua. Lady Harriet foi internada em um hospício e ficou lá até falecer 36 anos depois. Meus queridos amantes da história, muito obrigada por chegar até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se foi assim, deixe seu like e comentário. E inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito. Hoje eu quero dar as boas-vindas aos novos aristocratas desse canal. Lord Marcelo Loureiro e Lord Baby Blinky M. Eles já fazem parte do exclusivíssimo clube de membros desse canal. E se você também quer ser uma Lady ou um Lorde aqui no História e Biografia, é só clicar no botão Seja Membro, porque aqui você também pode ser da realeza. Vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos! Tchau! 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 Tchau!